Olá, minhas belezinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou conversar com vocês de casa sobre o relacionamento da Karol Conká com um homem branco. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles é o Método do Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Antes de conversar sobre o fato de Karol Conká, que é uma cantora, ativista, negra, estar se relacionando com um homem branco, que é aí um músico, inclusive, da sua banda, eu quero conversar com vocês de casa sobre um vídeo, até que eu fiz há algum tempo, sobre relacionamento interracial, né? Cujo título é Porque alguns homens negros preferem mulheres brancas. Esse é um vídeo muito polêmico, teve muitos comentários, Eu quero esclarecer aqui. Neste vídeo, em específico, eu falei somente de alguns homens negros que, deliberadamente, se relacionam somente com mulheres brancas. E aí, exige o erro. Uma coisa é você ter preferência, é curtir, é gostar de mulheres brancas. Tudo bem, sabe? Nós temos nossas preferências. Não vejo nenhuma questão. Agora, você, intencionalmente, se relacionar somente com mulheres brancas, porque você, em posse nenhuma, aceitaria uma mulher negra na sua vida, isso é preconceito. Por causa de sua cor. Eu não me relaciono com mulher negra de nenhuma forma. Não quero. Pelos motivos que eu linkei no vídeo. Entende? Obviamente, relacionamento interracial é super aceito. Inclusive, meu pai é negro, minha mãe é branca, estamos ali. E de nenhuma forma eu quis dizer que não pode existir relacionamento interracial. Sou muito a favor, inclusive, por questões biológicas, né? Essa mistura. Aqui no Brasil, a gente vê muito isso, né? Essa mistura bacana entre as raças. Mas é muito interessante, é muito rico, né? A única coisa que eu critico são os homens que, assim, quando ficam super bem de vida, só ficam com mulheres brancas, loiras, em posse alguma, nem pensa, nem cogita na possibilidade de se relacionar com uma mulher negra. Aí sim a gente tem uma questão importante. Só que, esse vídeo, ele deu muito material pra reflexão. Tem muitos homens que chegaram e falaram assim, é, eu sou negro, já tentei me relacionar com mulheres negras, só que as mulheres negras não estão nem aí para nós, para os homens negros, elas acabam se relacionando com homens brancos. Enfim, se você quiser ir lá, eu vou deixar o vídeo aqui, você dá uma olhada nos comentários, tem muita gente dialogando e é muito rico isso, quando as pessoas começam de uma forma educada a conversar. Claro que é um vídeo onde eu fui muito mal interpretada. Parecia que algumas pessoas entenderam que eu sou contra relacionamento interracial. E não sou. Negros podem se relacionar com brancos, com quem eles quiserem, na realidade. A gente pode se relacionar com o que a gente quiser. O que eu sou contra é o preconceito. É a pessoa se relacionar somente com gente branca, com cor e preconceito. Gente, a cor não significa absolutamente nada. O mais importante que você tem que olhar para a pessoa é o caráter dela, a índole. A diferença genética entre um branco e um negro é pouquíssima. Sabe, não tem porquê ter essa diferença. Eu sei que o racismo é algo estrutural, é uma questão multifatorial, mas está na hora de a gente acabar com essas diferenças. Não existe o porquê a gente pensar dessa forma. Pensar que o branco é superior ao negro, ter preconceito, achar que porque é negro é isso, é aquilo. Tudo bobagem. As estatísticas são muito cruéis com os negros, né? Existe sim muito preconceito. A gente pode até ver pela TV. Quantos jornalistas negros nós temos na TV hoje? Não dá nem para pensar em cinco rapidamente. Tem a Maju que agora vai para o jornal hoje, né? Tem a Guara Maria. Tipo, você vê o preconceito. A maior parte, assim, massacrante é de brancos. Você vai para as artes, pensando em atores globais. Quem que você consegue elencar negros? Thaís Araújo, o esposo dela. E os papéis deles, né? Dificilmente um negro também é colocado em um papel dono da empresa, sabe? É sempre, às vezes, o empregado, a empregada, o papel menor. A gente precisa começar a mudar isso para hoje. Agora falando um pouco aí da Karol Conká e o seu namorado branco. Ela publicou uma foto com ele e foi severamente criticada, falando que ela não deveria namorar com o branco, que ela é palmiteira. Aliás, essa palavra palmiteira, que significa pessoas negras que se relacionam com pessoas brancas, eu acho pejorativa. Eu não gosto de usar essa palavra palmiteira, palmiteiro. Mas as pessoas estavam chamando ela dessa forma. E... Por que, gente? A questão é... Por que as pessoas vão no Instagram de outra pessoa que aparentemente está feliz, está curtindo ali um amorzinho, está ali com o cara que ela julgou bacana para estar ao lado dela? Deixa as pessoas serem felizes com o que elas quiserem. Ninguém tem o poder de julgar o outro pela cor de seu parceiro, sabe? E eu acho muito bacana dela ter mostrado a foto. Porque tem muitas mulheres negras que são ativistas, que se relacionam com pessoas brancas e que não exibem publicamente isso. É bacana, sim, ela mostrar, sabe? Assumir isso. E ela não tem que ser criticada por gostar de quem ela gosta. Porque ninguém tem nada a ver com isso. Se Karol Conká está com um homem branco ou um homem negro, isso compete somente a ela. E ela não é melhor ou pior por estar se relacionando com um homem branco, entende? Isso não teria que estar em pauta. Porque se a gente começa a achar que mulheres negras têm que se relacionar somente com homens negros, homens negros têm que se relacionar somente com mulheres negras, a gente entra numa seara muito difícil de julgamento. E também a gente não conversa entre as raças, sabe? Fica aquela separação e não tem que ter nenhuma cisão. A gente precisa, sim, dialogar com brancos, com negros, sem problema nenhum. Não tem nenhum problema, minha sobrinha, por exemplo, ter um namorado negro, ter amiguinhas, amiguinhos negros. Não tem que ter, porque é ser humano como eu e você, sabe? E é uma coisa que não tem como palpitar. É uma coisa que não tem como você falar, olha, você tem que ficar só com isso, só com aquilo. Porque é a vida da pessoa amorosa dela, ela que sabe o que faz da vida. Bom, resumo da ópera. Ninguém tem nada a ver com quem as pessoas se relacionam. Vamos deixar as pessoas livres para se relacionar com o que elas se fizerem, independente da cor. E espero que Carol Conká seja muito feliz com o boy dela. E você aí de casa, o que você acha sobre isso? Me deixe aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique em você, de estar na inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração de gancho. Fique na paz e até a próxima. Tchau!